Bom dia, alegria! Alegria é o caralho! Não parece ser um bom dia! Alois! Não achas que é um bom dia, que a louro não vai ser... Calor nada! Não sejas florezinha! Será que não fui botar o cabelo ontem, senão estava aqui cheio de frio! Quais que colocarmos fazer cena? A perola correu bastante bem, não posso nada queixar com as condições em que foram, estava muito descolgadinho, estava aliás completamente cheio de lama. Eu mal saí da grelha de partida a perceber-me que basicamente o que eu tinha que fazer era fazer certinho, não cometer erros, não cair e chegar até ao fim o mais rapidamente possível, o mais certinho possível. Foi isso que eu fiz e estou bastante satisfeito. Vou começar em... Fui o 93º melhor tempo, em 203, por se não está nada mal. E pronto, vamos agora ver como é que a corrida principal vai ser, porque é essa parte que me interessa e que eu gosto. Vamos a isso equipar! Olha, falta de entusiasmo! Que influência! Que é essa parte que eu gosto! Vamos lá equipar! Como é que é pessoal? Aqui é um risco! Olha, pedi uma equipa, não pedi uma camada. Olá Filipe! Nada awkward! Nada oportuno! O real profissional nem suja! Não, não! Eu tenho ali o meu mecânico a tratar da moto! Exato! Tá bem! Até já! Deixa a secar aí o meu capacete! Tá bem, então! Deixa a secar aí o meu capacete! Mas se for preciso eu vejo o barato! Tu és profissional! Deves ter mais tempo! Agora é igual ao meu! Deveja o meu capacete! Dêvai, dá pra cá! Também! Fale! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha o que é a viagem! Olha o que é a viagem! Obrigado, senhor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.